O Labic trabalha muito com cartografias de controvérsia de políticas na internet. E a gente tem monitorado, tem estudado diferentes tags nas redes sociais políticas desde 2012. Então, os movimentos brasileiros que explodem a partir de final de maio, início de junho de 2013, a gente foi arquivando e monitorando várias técnicas, passe livre, protesto e as suas derivações, protesto ACP, protesto RJ, protesto ES, protesto BH, vem para a rua. Então, o que a gente percebe é que são protestos que são muito variados e que produzem muitas variâncias também. Então, vem para a rua, ao mesmo tempo tem o Buda Brasil, que também tem o Gigante Acordou, enfim. E eles vão amadurecendo e vão se construindo em outros, em outras hashtags, em outras mobilizações políticas. Então, é um movimento que se consolidou em algumas agências, em algumas pautas. O passe livre dele é um deles, a desmilitarização da polícia é um outro, a luta contra a corrupção é uma outra. Então, é... e ao mesmo tempo é difuso, mas com pautas bastante concretas. As primeiras redes, assim, de mobilização, ali na semana, do dia 13 a 20 de junho, são redes muito fortes, com tags violentamente difundidas. Vem para a rua, um delas, Muda Brasil, um delas, o Gigante Acordou, verás que o Felipeu não foge à luta, enfim. São tags que contêm bastante volume. Então, para essa ideia, o número de tweets que estão a palavra protesta, no dia 17 de junho, foram mais de 300 mil tweets. No dia 20 de junho, mais de 50 mil tweets. Esse é o grande auge das mobilizações na rede. No entanto, por exemplo, se você pegar a Operação 7 de Setembro, Onde Está o Amaril, Instituto Royal, enfim. Outras tags que vão surgindo, Ocupa Cabral, Ocupa Câmara, Black Prof, são tags que vão bombar, digamos assim, em outros momentos. Então, a Mensalão, também a gente teve o final do julgamento do Mensalão nesse período. Então, é muito curioso, por exemplo, saber que o dia 17 de junho teve mais volume de tweets que o dia 20 de junho. Foi um evento mais midiático. No entanto, a rua produziu muito mais emoção e comoção no dia 17 de junho, que foi uma segunda-feira, foi o dia da ocupação no Congresso, enfim, aquelas imagens que nós vimos. Agora, são mais de 10 mil grupos. Só a tag vem para a rua, que entre 15 de junho a 30 de outubro, que a gente monitora, com mais de 580 mil tweets, só essa tag, ela produziu mais de 10 mil grupos distintos, articulados na rede. Então, isso demonstra, digamos assim, a densidade dessas redes, mostra como os movimentos no Brasil, eles vão amadurecendo, evoluindo no processo de luta política, que também é uma maturação das pautas políticas. É isso, na verdade, o que a gente vê é um movimento, que é um movimento sempre de... Parece muito com aquela, quando a gente estuda narrativa, gênero narrativo, você tem um momento que a história chega num clímax, depois ela decai, depois ela faz esse movimento, questão constante, na verdade são picos. Então, existe um certo eletrocardiograma dos protestos. Então, você tem, por exemplo, uma queda do vento na rua, não porque a rua se tornou desmotivante, mas porque agora é preciso falar contra a polícia que mata o Amarildo. Porque agora é preciso regionalizar essas lutas, falar de protesto BH, protesto CE, protesto RS, protesto DF, depois você tem um movimento de calmaria, depois isso se atualiza novamente. Então, essa relação desses movimentos com beta permanentes, contínuos, eles fazem esse movimento, movimento contínuo. Mas, por exemplo, em determinados lugares, como no Rio de Janeiro, o movimento não cessou, até hoje no CESA. E a cada possibilidade de aumento de tarifa, por exemplo, de ônibus, passagem de transporte público, mais movimento se constitui. Então, é interessante, essa sanfona, em termos de tráfego mesmo de dados, é uma rede, ela é uma disputa de perspectivas. Ou seja, existem relações que são estabelecidas entre grupos. E esses grupos, eles ocupam a mesma, digamos, hashtag, por exemplo, protesto BH, ou a hashtag vandalismo, mas eles têm comportamentos e pontos de vista distintos. Então, por exemplo, eu acho que essa rede que fala sobre o vandalismo, que discute e disputa os sentidos do termo vandalismo, ela é bem interessante, porque ela faz demarcar quatro subjetividades, quatro, cinco subjetividades. A primeira subjetividade é aquele que diz, vandalismo é um ato contra a propriedade privada e pública. Essa é uma rede, digamos, conservadora, que tem uma defesa da propriedade forte, muito vinculada, que é um pensamento mais capitalístico. Existe outra rede, que é uma rede que diz, um ato de vandalismo é um ato contra o Estado de Direito. Então, essa é uma rede que, em geral, é uma rede mais governista, independente da matiz política que se fala, é uma defesa da democracia. Então, não se faz manifestação com máscara, se diz. Mas é também um jogo retórico. Existe uma outra rede que a gente poderia chamar que é a rede dos indignados, ou seja, perfis que nasceram na internet a partir das ruas, ou ganharam popularidade a partir das ruas. Esse diz, vândalo é o Estado, ou seja, vândalo é a fila do SUS, vândalo é a falta de democratização da comunicação. E você tem uma outra subjetividade bastante forte, que discute vandalismo de maneira meio primitiva, meio gelatinosa, que é a turma das celebridades. E aí a celebridade tem artistas, tem políticos, é meio misturado. Eles têm grande popularidade na rede e eles, ao mesmo tempo, eles não têm uma concepção tão clara do que seria o vandalismo. Ou seja, o vândalo, para eles, é alguém violento, em geral. E você tem os niilistas, ou seja, aqueles que não acreditam em nenhum dessas subjetividades, que, em geral, têm um comportamento do tipo, nem black blocs, nem esse Estado, nem ninguém pode dar jeito em uma sociedade como essa no Brasil. Ou seja, se mantém de maneira como crítico a tudo e todos. Essa rede, em geral, entra muito a turma do humor, que satiriza tudo e todos. Então, é uma subjetividade, são subjetividades, que estão muito bem distribuídas e com suas redes específicas, e que não se topam, até que conversam, disputam esses sentidos. Mas é uma guerra, de certa maneira, é uma guerra de pontos de vista, uma guerra de perspectivas. Eu acho que os movimentos, eles vão criando algumas pautas mais objetivas. Então, por exemplo, a turma dos black blocs já elegeu a pauta da desmilitarização da polícia como uma pauta que unifica grupos tão distintos. Sendo que os black blocs não são uma organização, são uma tática. tem o anarquismo. O passe livre também tem muito claro as pautas. O passe livre, tarifa zero, mais ciclovias, enfim, uma nova mobilidade urbana. Grupos mais políticos de combate à corrupção, elege leis mais duras, controle dos gastos, transparência. Então, essas movimentações todas vão gerando pautas também objetivas. e as seguras que estão no poder têm que interpretar essas pautas. Não há como você dizer que, por exemplo, a perspectiva de comunicação no Brasil não tenha alterado, alterou. O Brasil vai ter que dialogar mais com experiências com mídia ninja, tantos ninjas, com só câmera como essa que a gente está aqui, que conseguem produzir conteúdo, streamar, produzir material que vai para a rede. Mas muitos dados que me chamam a atenção, por exemplo, no ápice dos protestos de junho, só no Twitter, as pessoas que estavam usando a palavra protesta, foram, se não só digo que o dia 17, foram 180 mil perfis. ou seja, é um volume muito grande de pessoas atentas o tempo inteiro produzindo na rua e na rede de informação. E é claro, se a gente juntar todas as redes com o trabalho que a gente vai fazer na Vitória, esse ano, esse número vai ser muito maior. Porque se você junta a rede no Muda Brasil, o gigante acordou, o verás que o filho teu não foge à luta, Muda Brasil, e tantas outras nos protestos, nas derivações dos protestos, isso é um número muito elevado. É uma abertura de consciência política. Não adianta a gente pensar, tentar entender quais são as demandas específicas desses movimentos naquele período. Agora é importante fazer essa análise mais retrospectiva, entender essa demanda a partir das análises semânticas, porque, de certa maneira, o primeiro grande resultado positivo foi a mudança de mentalidade política. Que a gente teve a necessidade de uma reforma política, umas pautas bastante específicas agora. Acho que isso que é o que a gente precisa considerar. Um volume muito grande de gente e que agora se transmuta em novos movimentos. O governo não vai ter Copa, movimento do passe livre, tarifa zero, pula a boleta, catracasso, começa a ter novas pautas. Novas pautas aí.